Olá, gente! Hoje eu estou aqui na Anime Friends São Paulo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! A Anime Friends São Paulo esse ano está acontecendo do dia 12 ao dia 14 de julho aqui no IMB. E esse ano a Anime Friends está incrível, porque ela já passou pelo Rio de Janeiro pela primeira vez. Cara, foi demais! Já tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhadinha aqui nos cards, aqui em cima. A Anime Friends é o maior evento do Brasil de anime, mangá, cultura japonesa, K-pop, J-pop e muito mais. Mas você acha que é só isso? Não é só isso, não! Nós temos também Conselho Jedi, nós temos também Escola de Magia e Bruxaria, nós temos também Board Games. Traduzindo, já é um evento grande de cultura pop que você vai adorar. Anime Friends esse ano tem uma quantidade muito maior de estande do que do ano passado, inclusive o Artist Alley está bem maior. Eu adorei eles terem dado um espaço maior, porque eu amo realmente poder ver esses artistas novos, esses artistas muito específicos. E ali tem cada arte mais linda que a outra e num espaço grande e confortável pra você ver. E nós temos participações especiais aqui, por exemplo, em Ciel, que é um cosplay internacional que vem do Chile, ganhador de vários campeonatos pelo mundo. E ele tá aqui mostrando o trabalho dele. Nós também temos a Ayaka, que é a atriz de live action de Sailor Moon, que fez a Sailor Venus. Sailor Moon, que estava no meu coração, anime da minha infância, e a gente tá aqui podendo prestigiar ela. Eu acho que tem muito mais variedade de atração esse ano do que teve no ano anterior. Então a gente consegue ver que a Anime Friends cada ano melhora, melhora e melhora. E a quantidade de gente continua sempre bombando. Esse primeiro dia foi lotadão e tenho certeza que sábado e domingo também vão ser maravilhosos. E você vai me encontrar lá. E eu achei também o Lolita Lift Dead. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Na verdade, eu já tinha ouvido da Anime Friends no passado. Mas os caras são tão incríveis na coletiva de impressas. Eles são tão incríveis, tão animados, tão simpáticos, tão maravilhosos, que eu já quero conhecer todo o trabalho deles. E eles vão fazer show domingo às 5 horas da tarde. Eu vou estar lá e espero que você esteja lá me acompanhando. Entre várias cantoras que nós temos aqui, nós temos a Yumi Matsuzawa. Ela é cantora de várias músicas de Senseiha e muito mais. Mas Senseiha é que fez ela famosa. E você vai poder também ver um show dela aqui na Anime Friends 2019. E essa foi a Anime Friends 2019. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também estou no Facebook e no Instagram com o Bianca Contorce. E no Twitter como o Blog Dicas da Bia. Beijo. Tchau.